Hugo Fiote, o mais bravo do YouTube Bota casal, tira casal Só quem mora em São Paulo, eu vou te dar-lhe o papo Só quem mora no Sudeste, eu vou te dar-lhe o papo Tá com frio, bota casal, lá com calor tira casal Só quem mora em São Paulo, eu vou te dar-lhe o papo Só quem mora no Sudeste, eu vou te dar-lhe o papo Tá com frio, bota casal, lá com calor tira casal Tá com frio, bota casal, lá com calor tira casal Vou mandando pras menina, vou mandando pras menina Tá com calor, bota saia, tá com frio, bota blusinha Com calor, bota saia, tá com frio, bota blusinha Com calor, bota saia, tá com frio, bota blusinha DJ Chris, fonte do funk, igual DJ Chris Cê não vai encontrar Bota casal, tira casal Só quem mora em São Paulo, eu vou te dar-lhe o papo Só quem mora no Sudeste, eu vou te dar-lhe o papo Tá com frio, bota casal, lá com calor tira casal Só quem mora em São Paulo, eu vou te dar-lhe o papo Só quem mora no Sudeste, eu vou te dar-lhe o papo Tá com frio, bota casal, lá com calor tira casal Tá com frio, bota casal, lá com calor tira casal Vou mandando pras menina, vou mandando pras menina Tá com calor, bota saia, tá com frio, bota blusinha Com calor, bota saia, tá com frio, bota blusinha Com calor, bota saia, tá com frio, bota blusinha